Hoje eu visto única e exclusivamente roupa do Botafogo, tudo sem exceção. Meu amor é para o Tebrão, como é que a gente se transforma naquela porra daquele maracanã A gente vê as pessoas fazerem coisas do arco da velha e todo mundo chora. Eu em Coroa, quase 70 anos, 68, chorando. Não tem explicação, não tem sentido, não tem lógica. Porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul, família paupérrima. Não tinha ninguém, lá só se fala em Grêmio e Internacional. Então por que Botafogo? Não faz sentido, não tem lógica. E desde que eu me entendo por gente, como eu falei, desde os primórdios da civilização, eu sempre fui botafoguense. Tatuagem já é bonita e do Botafogo, muito mais bonita ainda. E o meu tatuador é 10. Aliás, eu fui feliz. É para gravar. Eu fui feliz. Os meus três tatuadores foram bons. Eu tive um primeiro tatuador, que esse é o terceiro, o Felipe. Eu tive um primeiro tatuador. Depois houve um problema. Me parece que ele viajou, saiu do Rio. Aí eu tive um segundo tatuador, que era também muito bom. Mas houve um pequeno atrito. Porque quando ele fez o jairzinho, o pessoal ficou me gozando no bar. E eu não sabia, não entendi o porquê que o meu segundo tatuador era muito bom também. Aí foi que eu descobri. É porque o coração ficou do lado direito. Aí eu bebia nesta época. Estava bêbado. O que que fiz? Demiti ele pelo telefone. Está vendo que não se deve beber? Não é por aí. Poderia ter conversado, né? Mas eu era oculado. Estava oculizado. Felizmente, eu não cheguei a atrapalhar a vida de ninguém. Mas às vezes você atrapalha. E eu não. Eu parei com isso definitivamente. Fui mais forte que o Garrinhos. Eu fui campeão do mundo, só que eu não fui com a minha camisa, preto e branco. E eu fui com a camisa do Brasil. Porque o que seria do Brasil sem os jogadores do Botafogo? Garrincha, Newton Santos, Jairzinho. Meu Deus, o que seria? Então nós fomos campeões com a camisa do Brasil. Agora eu queria ser com a minha camisa. Isso eu confesso que eu queria ser campeão. Ainda serei ainda. Se Deus quiser, serei. Campeão do mundo com a minha camisa. Esse é o meu maior desejo. Eu sou herói. E tu sabes o porquê? Sabe não? É porque eu tenho uma mulher só, cara. Em pleno Rio de Janeiro. Há 44 anos. Não é não?